Salve rapaziada, estou trazendo mais um vídeo, agora vou estar trazendo aí o vídeo do bypass, tranquilo? Vou estar demonstrando aqui que data é hoje, hoje é dia 27 de novembro, 5 da tarde, tranquilo? Versão do Free Fire 1.94, tranquilo? A última atualização aí, acho que a atualização foi dia 15, dia 15, dia 16, não estou muito lembrado, mas enfim. O bypass está atualizado, tranquilo rapaziada? Já está atualizado há um bom tempo, funcionando há um bom tempo, sem ban, sem blacklist, sem nada, tranquilo? Já está há um bom tempo sem dar problema nenhum, rapaziada, fala que comprou em tal empresa, já vi muitas pessoas reclamarem que comprou em tal empresa, ah, que lá está dando blacklist, que lá está dando problema, que lá está dando congelamento, que não entra no jogo, ou trava no jogo, enfim, aqui não está com esse problema, tranquilo rapaziada? Eu estou demonstrando para vocês que funcionou perfeitamente, vou estar ativando, mostrando a vocês aí, e para rapaziada que, eu vou estar explicando aqui também, mano, o bypass ele vem incluído com o aimbot, vem com tudo, tranquilo rapaziada? Esse plano vem com o aimbot, vem com tudo. Ah, mas eu quero só usar o bypass, rapaziada? É só estar ativando o bypass aqui, tranquilo? Ah, não quero usar o aimbot, mas eu quero usar somente o bypass, ativa somente o bypass e entra no jogo. Você vai estar usando somente o bypass, tá ligado? Você ativou o bypass, você só vai estar usando o bypass dentro do jogo, senão vai estar ativando o aimbot, ou seja, só vai estar funcionando somente o bypass. Ah, eu quero usar o bypass e o aimbot, nesse plano que vem o bypass vai estar vindo o aimbot e vai estar vindo várias outras opções também, tranquilo? Ah, eu quero streamar e jogar com o bypass. Ah, você vai abrir sua live, você vai estar conseguindo ocultar o painel da sua live, tranquilo rapaziada? Então não precisa ter problema nenhum. Enfim, vou estar mostrando aqui, ativando o bypass aqui, tranquilo? Primeira opção que vai estar ativando é falsificar a conexão telefônica, só ativar e esperar. Ativou, a segunda opção é bypass para o emulador. Pronto, ativou aí, vai estar funcionando perfeitamente, tranquilo, é só você estar entrando na conta de vocês aí. Vou estar mostrando aqui a vocês, ó, que o ícone de emulador já foi removido, tranquilo? Vou estar entrando em uma ranqueada aqui pra mostrar pra vocês aí, pra não ter dúvida aí nem nada. Vou entrar em uma duo aqui mesmo, ó. Tá, solo versus duo. Sete segundos aí, ó. Tá iniciando aqui, vou estar demonstrando pra vocês aí que tá funcionando perfeitamente e tá puxando cinquenta jogadores aí, normal, tranquilo? Como vocês podem ver aí, ó, cinquenta jogadores, tranquilo? É... Vou estar deixando entrar aqui no avião aqui rapidinho, só pra vocês terem vendo aí que tá normal, tranquilo? Aqui tem muita rapaziada aí que tá reclamando de tá congelando, que comprou com tal empresa. Ah, comprei com outra empresa e tá uma merda, né? Que tá congelando, tá dando blacklist, já vi muita reclamação, enfim. O nosso aqui tá tranquilo, não tá dando congelamento nenhum, tá sem ban, sem blacklist, é um bom tempo, tranquilo. Ele é sempre atualizado o painel, ele é sempre atualizado, sempre monitorado. E é isso aí que vocês estão vendo aí, rapaziada. Quiserem ver demonstração sobre o Imbot, tem aí no canal também. Como vocês podem ver aí, ó, cinquenta jogadores, tá ligado, rapaziada? Vamos voltar jogando aqui, só foi mais pra estar mostrando o Imbot pra vocês. O Imbot, não, o Bypass, perdão. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, vou estar quitando aqui, vou até perdendo credibilidade aqui, mas tá suave. É, foi mais pra demonstrar como é que tá o Imbot, o Imbot não, o Bypass pra vocês. O íconezinho aí removido, tranquilo? É isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí. E tamo junto, até o próximo vídeo, fui!